Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. E aí estou hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. E, mano, é o seguinte, tô com 288 dólares aqui. Tô faz dia sem gravar vídeo pra vocês, cara. Porque é o seguinte, eu mudei de casa. Pra quem não tá sabendo, eu avisei na live, eu estaria de mudança essa semana agora. E mudei segunda-feira, terça, hoje. Hoje é quarta, se não me engano, ou quinta, quarta. Ajeitando as coisas. Hoje é o dia que eu tô tendo tempo pra gravar aí. Pode ver que atrás de mim ainda tem uma caixa de TV ali. Não tive tempo de arrumar tudo ainda, mas é isso, cara. Em breve aí vai ter... vai estar tudo certinho. Voltando nas lives e tudo aí. E hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês das novas caixas. Lembrando que esse vídeo tem um código de 3 dólares escondido. Boa sorte a todos. Não tá muito escondido, vou deixar bem pouquinho escondido aí. Mano, vamos testar a caixinha de 99 centavos. Bora lá. 69 centavos, na verdade. Vamos abrir algumas delas. Deixa eu ver se meu propão não tá mutado. Beleza. Dei uma facilite negativa. Não sei se é legal. Eu vou abrir pouca... É, quase pagou. Eu vou abrir poucas dessa baratinha. E eu vou tentar abrir mais as caixas mais caras. Beleza. Pra gente tá testando aqui. Hoje tá bem calor, cara. Nova coin, artivol, facilite negativa. Tá. 228 profit. Beleza. 159. Voltei, guys. Como eu tava falando, bora lá continuar. Tinha que dar uma pausinha aqui. Abre a janela que tá quente demais. Tô sem ventilador aqui ainda. Vou tá comprando hoje. E, manos... Vamos ver aqui... Tô sem esse segundo monitor. Por isso que tá aparecendo pra vocês aqui o negócio. Tô ajeitando tudo certinho ainda. Vamos ver aqui o que vende as novas caixas aqui pra gente. De drop. Ah, eu sei que essa caixa aqui vocês menos querem vender. Que é a caixa baratinha. Mas ela tá mais ou menos. Não tá dando muito prejuízo, mas também tá dando profit. Agora deu prejuízo grande. É. Vamos pra próxima caixa de 2 dólares. Que já é mais interessante. É o que o pessoal mais abre normalmente. Tá legal. Tá legal. Falar pra vocês. Tá legal. Muita coisa top aqui. Tirando essas três primeiras aqui. Que a gente pegou uma delas de começo já. Não é nada legal a gente ter pegado uma dessas de começo. Vai fazer o quê? 70 centavos. 2 dólares. Tá. Uma pagou. Nem sabia que isso aqui podia vir tão caro. Interessante. Profit. Quase pagou. Ah, interessante essa caixinha. Pode vir muito item caro. O problema é que quando tem muito item caro assim. Achei de 2 de barato um pouquinho maior. Mas por enquanto tá vindo item vermelho. Tá vindo 2 minhoca. Tá vindo metal. Profit. Quase pagou. Então tá dando profit de 3, 4 dólares. Quanto tá dando prejuízo de 1 dólar. Então tá legal. See you later. 6,58. 11. Tá vendo? Prejuízo de 1 dólar. Profit de 4,5. Então tá bom. Tá bom. Ah, essa deu ruim. Vamos pra caixa de 4 dólar agora. Lembra que a gente conseguiu com 3,80. 3,99. Gamecon. Lembrando que é a semana das Gamescon, cara. E como eu já tinha gravado no começo desse vídeo. Eu até esqueci de falar. 30% de desconto. De desconto em todas as caixas. Gamescon. Gamecon. Gamescon. E a caixa Gamecon. Cara, não sei. Não conheço daí. Eu acho que é algum evento de games. Tipo... É... Não sei, velho. Não me faltou na cabeça agora. Tipo aquele evento que tem todo ano da eSports. Yay. Não lembro o nome agora. Não lembro o nome agora, mas... É um evento de games. Acho que até onde eu sei não tá tudo cancelado, né? Mas sei lá. Primal. Tá. Uma pagou, outra não. Beleza. Uma rápida. Três rápida agora. 5, 2, 4. Duas pagou e uma não. Beleza. Tá mais ou menos as caixas. Não tão muito legais, mas também não tão muito... É... Não tão ruim não, cara. Tá mais ou menos. Agora foi Profit. Se passasse era muito mais. É 6, 5, 3... 16 dólares. Gastamos 11. God. 15 dólares. Gastamos 10 dólares. 5 dólares de prejuízo é muita coisa. 5 dólares é complicado. Para. 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 Não parou. Tá bom. Quase. Bluey Print. 11,60. Beleza. Vamos agora para a caixinha de 6 dólares The Shop Show. Abrir uma dela. Vou abrir duas. 1,60. 1,60. 1,60. 1,60. 1,60. 1,60. 1,60. 3. Até agora tá dando ruim essa caixinha. Que isso, cara. E olha que a segunda caixa é mais cara, mas é importante aí, né? Tá, pagou. Agora pagou. Foi 2 dólares de profit. Só que não foi um profit bom. Profit é profit, mas não foi bom, tá ligado? 25 agora. Não pagou. E vamos abrir aqui mais algumas vezes dela. E a gente vende tudo e vai para a caixa de 10 dólares. Cara, tá calor demais, velho. Vamos ver aqui. A Revolution. 40 dólares. 54. Mais 4. Tá, o profit anterior foi muito bom. Esse daqui não foi legal. Tá, não foi legal. Beleza. 280 começamos. Estamos com 274. Perdemos 4 dólares. Tá bom. Vamos... Lembrando que tem um bônus de 35% aqui do código amigo. Mais 15% do nick. Então a gente estaria no profit aí de uns... Quase 100 dólares. Tá legal. Vamos abrir aqui agora da caixinha de 10 dólares. A mais importante. Digital Conferência. Vamos ver. Desert Mac Industries. Não, não paga. Então tá, né cara. Devcon Digital Conferência. Tá. Praticamente pagou. Não pagou essa daqui. Vamos para ele levantar então. Olha, essa caixinha tem Gut, Shadow e Luva. Essas 3 são muito interessantes. Essas 4 aqui. Instala. Cara, é tudo interessante nessa caixa. Para falar a verdade, até o que não paga é legal. Tá, 12 instantes aqui. É legal só que não paga. Mas é legal. Não tem nenhuma skin aqui que eu não gostaria de ganhar. Acho que é o que eu menos gostaria de ganhar nessa caixa. Sem dúvida, MP7 Bloodsport e MX7. Porque de resto, é legal mesmo não pagando. Tá. Mas aí, 2 dólares também é meio complicado. Então vamos no azar aqui. Para na faca, para na faca, para na faca, para. Passou com o Mc10. Pode vir 30 dólares com o Mc10. Talvez 5, 13, 12. 31 pagou. Vamos abrir 4 vezes agora. E cara, as caixinhas são legais. Mas não estão muito... Como que eu posso dizer? Não são as melhores. Já tem caixas melhores no site. E já teve caixas melhores na semana. Mais ou menos essa caixinha, diria eu, cara. Não são as melhores, não. Mas também não são as piores. Tá aceitável. 35 dólares. Uma rápida agora. 24, 45. Profit. E aquilo, guys. Vocês sabem que eu sou sincero com vocês. Caixa do Best of Show. Eu sou sincero com vocês. Se tá boa, tá boa. Se não tá, não tá. Não tá muito legal as caixas. Pelo menos a de 6 é de 10. A de 4 pra baixo tá legalzinha. Mas se for abrir, abre 1, 2, 3. Não abre muitas. Vê aí, cara. O Open Night, o El Somme e a Game Con são legais. A Best of Show e a Digital. A Dev Con Digital estão mais ou menos. Mas é aquilo, né, cara. Questão de sorte também. Não tive muita sorte. Mas até nas 4 primeiras eu tava no Profit. Na última eu tomei prejuízo. Então, é isso. Esse foi o vídeo testando as caixas aí novas. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí se puder. Agradeço muito e é aquilo. Boa sorte pra quem achou o podinho. 3 dólar é nóis.